Para mim é a mesma coisa, e digo isso com toda a sinceridade da alma, salvo aí um ou outro momento em que lhe chega uma notícia que você se incomoda e às vezes até diz uma coisa mais dura, mas eu estou disciplinado, estive, estou e estarei disciplinado para dizer o seguinte, questão familiar, problema familiar se resolve dentro de casa, e eu aguardo pacientemente a oportunidade da gente discutir isso, o mais, a diferença, a divergência de estratégia, de opinião, de visão do encaminhamento aqui, para mim acho que o tempo já se carregou de mostrar, eu não quero ser dono da verdade não, mas eu procuro fazer as coisas assim, com o primeiro senso de humildade, de que a gente não pode tudo, de que a gente tem que se resignar com algumas coisas, não sei se isso é bom, mas também as grandes mudanças só acontecem se houvesse uma grande determinação e mesmo a pessoa sabendo que o pensamento dele é minoritário, ele briga, insiste, persiste, não desiste, acreditando que um dia a sua sorte chegará, eu sou mais resignado, tem horas que eu penso que a gente não pode dar burro em ponto de faca, é melhor a gente fazer exceções em nome de um, sem abrir mão daquilo que é o principal, tá certo? Então, voltar a discutir isso, acho que é chover no olhar, mas vamos lá, a gente tinha um candidato, um partido que tinha um candidato a presidente preferido, com grande influência no Ceará, um governador que tinha uma excelente avaliação, candidato ao Senado, portanto participaria diretamente na campanha, com grande popularidade, todos eles dispostos a apoiar um nome do PDT, desde que esse nome fosse a Isolda, né? Pra mim, a Isolda é um excelente quadro, eu teria a tranquilidade de que ela poderia ser uma grande governadora, né? Até pras pretensões futuras, né, de outros, o fato dela já ter assumido, já estar assumindo o governo e, óbvio, a eleição só permite uma reeleição, daria já pra quatro anos pra frente a possibilidade da gente ter outro nome, a fila dá, porque é natural que tenha pretendentes e acho que o meu, assim, na política, o que é que eu me preocupo? Eu me preocupo com duas coisas, quando eu tenho a responsabilidade, fazer, entregar, né, não ficar com conversa fiada, botando culpa nos outros, desculpa, nha-nha-nha, não, é fazer, fazer, o que precisa da educação é isso, o que é que precisa do turismo é isso, o que é que precisa da saúde é isso, o que é que precisa nas estrelas, na infraestrutura, o que é que o Brasil precisa, o que é que o Ceará precisa atrair, enfim, ter esse ensileque grande de responsabilidade e entregar, entregar. A outra, e pra mim talvez até mais importante, porque elas superam o mandato, é estimular, formar lideranças. Eu sempre cuidei disso com muito carinho, com muita atenção, identificar, não é que eu forme, né, mas identificar, estimular lideranças. E a gente, é um partido que tinha muitas lideranças, nessa época, tinha, a gente andou o Ceará desde 20, 21, acho que no final de 21, setembro de 21, a gente começou a fazer encontros colocando quatro nomes do PDT à disposição, Evandro, que é um excelente quadro, Roberto Claudio, que é um extraordinário quadro, Mauro Filho, que é um quadro respeitabilíssimo, inclusive, no Brasil, e a Isolda, né, que tem aí um reconhecimento também nacional do seu trabalho e já com o governo, ou seja, ampliando as suas preocupações, pra além da questão fundamental da educação, mas mostrando isso também, competência, eficiência no governar o conjunto. Ora, se eles estavam apoiando e nós colocamos quatro alternativas, eles cabem o juízo, eles se acharam no direito de escolher uma delas. E eu acho isso razoável. Se nós colocamos quatro alternativas, eles disseram, ó, das quatro a gente prefere essa, né? Eu fiz muito pior do que isso, Kéz. Muito pior do que eu digo, no sentido de o que poderia, teoricamente, ser compreendido como uma interferência partidária. Eu escolhi e fui dizer ao presidente do partido, depois de escolhido, não conversei com ninguém, né, e fui dizer ao convite, na véspera da conversão, pedi o Guimarães pra conversar com ele e disse que tinha escolhido, assim, assim, assado, por tais motivos, o Camilo como candidato no PT. Quer dizer, eu escolhi o candidato dentro do PT e comuniquei ao presidente, ele compreendeu, compreendeu, foi sensível, foi solidário, até abriu mão de uma candidatura majoritária, porque se o Camilo era candidato ao governo, ele não podia atender, o sonho que ele tem de uma candidatura majoritária. Compreendeu, e nós não compreendemos, né, nós não compreendemos, a meu juízo, por dois motivos. E assim, eu não tô querendo agredir ninguém, eu falo isso por dever de sinceridade, de franqueza, é muito mais, assim, prestar contas da minha posição. Eu penso que o Ciro foi ficando, assim, indignado com o abandono que ele teve, inclusive de gente do partido e talvez até tenha achado que eu iria abandonar. A gente tava conversando pouco, porque a agenda dele era corrida, a minha também, mas na minha cabeça era o que a gente sempre fez, ele cuida das questões nacionais e eu cuidava aqui das coisas do Estado, né, e pronto, e sempre na preocupação, em todas as candidaturas do Ciro, mesmo ele sendo terceiro até quarto lugar em outras anteriores, no Ceará ele ficou primeiro. É claro que a liderança dele, em primeiro lugar, mas ele vinha duas vezes aqui no Ceará, era eu que tava no dia a dia, e eu acho que essa estratégia da gente ter um nome apoiado pelo PT, embaralharia o nosso palanque, a coordenação seria na expectativa de poder, era natural que se concentrasse no PDT, e isso nos permitiria até ter uma atuação no meio da política que ajudasse mais a performance do Ciro. Infelizmente, esse estado de espírito dele se juntou a uma, quando eu digo ambição, quem é que está na política, ou quem é que consegue permanecer na política se não tiver ambição? O limite aí é a calibração da ambição. Então, a ambição legítima do Roberto Claudio se juntou a esse sentimento meio que de abandono do Ciro, e acabaram decidindo isso, achando que um palanque aqui, uma candidatura própria, sem estar com o PT junto, pudesse dar mais, enfim, resultados à candidatura do Ciro. Infelizmente, aí não é mais avaliação, é história, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E, sinceramente, eu achava que passadas as eleições, os dois viriam me dizer, rapaz, você estava com a razão. Senador, não me antecipe ainda, porque eu ainda vou perguntar sobre essa possível mudança do PDT, mas eu queria finalizar o assunto Ciro Gomes com o seguinte questionamento, né? O senhor disse que até agora não aconteceu ainda essa conversa. O senhor já declarou em outros programas, inclusive, que não trata de questões pessoais, e eu não pergunto sobre questões pessoais, porque realmente eu acho que isso é uma questão familiar, uma questão íntima, e família é isso mesmo, né? A gente diverge, mas tem os nossos momentos, ninguém precisa concordar com tudo. Mas falando politicamente, né? Em relação ao Ciro Gomes, é possível dizer hoje que politicamente o senador Cid Gomes está rompido com o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes? O Ciro hoje é um ex-aliado na política? Não, claro que não. Eu acho que o Ciro, o que eu acho do Ciro não é porque eu sou irmão dele, não. É claro que o fato de ser irmão me dá mais proximidade, me dá mais intimidade, me dá mais conhecimento até, né? Das virtudes e dos defeitos que a gente nós não temos. Então, eu continuo admirando o Ciro e considerando o Ciro o homem mais preparado do Brasil. E olha que eu tenho convivido, nessa responsabilidade agora no Senado, eu tenho convivido com muita gente. Então, você não enche a mão, você não enche uma mão. Cinco pessoas que estejam aí no mesmo nível, no mesmo grau de conhecimento, no mesmo grau de dedicação. É claro, com o seu temperamento, né? E penso também que ele já está velho demais. É claro que a gente vai mudando naturalmente, vai ficando assim, mais complacente naturalmente. Mas a indignação, que é a motivação maior do Ciro, se ele perder, ele vai ser um igual, né? E o que a gente precisa é um diferente pro Brasil. E o Ciro, repito, está entre... Não é porque eu sou irmão, né? Mas seguramente, até exagerando, se citar cinco nomes, o Ciro está no meio. Agora, no caso do ex-prefeito Roberto Claudio, a gente pode dizer que ele hoje é um ex-aliado? Bom, você vê que eu já não falo com tanta segurança, né? Eu não quero... eu convivi muito com o Roberto, carinho com o Paulo, com ele. Atrapalhou aí? Não sei, alguém ligou justo agora. Atrapalhou ou não? Não. Ah, bom, então eu convivi muito com ele, eu, naquele meu papel de identificar liderança e tal, mas assim, não até o dia 3 de outubro, né? Mas o depois me fez, assim, pessoalmente ficar com o pé a todos.